E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui com The Sims 4 no canal e a nossa série do desafio do lixo ao luxo. E estamos de volta aqui no quintal do Valdomironésio e eu quero mostrar pra vocês uma coisa que a gente adquiriu aqui recentemente que é essa banheira de hidromassagem e essa banheira pode nos ajudar aí na nossa tarefa, no nosso objetivo de ter um bebê. Assim como a barraca também é um dos locais que eles gostam, então a gente vai tentar aqui na banheira e na barraca hoje pra ver se a gente consegue, tá? Porque no episódio passado a Liberty não conseguiu engravidar e ela ficou muito triste e foi bem difícil de deixar ela alegre de novo e hoje eles estão aqui todos já vestidos pra nadar, né? Nadar um pouquinho aqui na piscina. A Liberty foi dormir? Não acredito. Pode acordar se eu vim nadar. Pode vir nadar. Ó, ela tá bem, ela tá brincalhona. Eles vão se divertir um pouquinho aqui na piscina. Tornar-se melhor amiga. Fazer um elogio sincero. Alegrar o dia. Tentar fazer uma oba-oba na hidromassagem. Vamos ver o que dá aqui. E a Liberty se tornou a melhor amiga do Valdomiro Anésio. Olha, eles estão com as barrinhas totalmente preenchidas. Eles estão 100%. Olha aí. Vamos ver o que vai dar aí, hein? Será que vai dar certo dessa vez? Será? 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 Eu não sei. Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. É uma festa, né? Eita, a Liberty ficou paqueradora. Enquanto que o Valdomiro está muito desconfortável. Coitado. Bom, Liberty, vamos ver se deu certo. Tem um banheiro aqui embaixo. Vamos lá. Eita. Não tem interação? Não tem. Como assim? Tem? Tem? Ué. Então, pelo jeito, não deve ter dado certo não, cara. Nessa banheira aqui. Nessa privada tinha interação de teste de gravidez. Acho que é porque ela não saiu ainda da banheira, né? Deixa ela sair. Ó, saiu. Não. Não tem. Que louco. Não tem interação aqui, não. Bom, vamos tentar agora na barraca. Ela foi dormir. E ele não está afim. Ler ao maná que doar-lhe. Bom, vamos deixar eles descansarem. Depois a gente continua aqui a nossa tentativa. Bom, vamos tentar aqui. A Liberty acordou. Só que o nosso amigo está dormindo. Oh, sono lento. Acorda, mano. Tentar ter um bebê com Liberty Leaf. Vamos ver. Ok. Bora lá tentar verificar o que aconteceu. Dessa vez tem que dar interação. Não tem interação. Espera aí. Não é ela. Vamos ver. Teste de gravidez. Tem que ter dado certo agora, hein, gente? Chispa daí logo, mano. Sai da piscina. Sai da piscina. Aê. Muito bem. Vou até pausar, hein? Comendo por dois. Parabéns, Liberty está esperando um bebê. A família vai receber o integrante novo. Aê. Deu certo, galera. Deu certo na segunda tentativa. Na terceira, né? No caso. Porque no episódio passado a gente também tentou e não deu certo. Aí tentamos na hidro e na barraca. Deu certo. Muito bem. Valdomironésio vai ser papai. A família está crescendo. E ele precisa continuar pintando seus quadros lá para conseguir grana. Porque ainda não terminamos o desafio, né? Pelo menos a piscina nós já temos. Precisamos do bebê. O bebê tem que crescer. Virar criança. E aí finaliza com a família toda nadando na piscina, beleza? Então isso quer dizer que nossa série está quase acabando. Vai deixar muitas saudades. Mas eu ainda tenho assim a ideia de estar comprando uma casa. Uma casa bem bonita, tá? Mas eu acho que ele nunca vai ter uma grana suficiente para comprar uma casa completa. Nunca. Mesmo ele pintando vários quadros aí. Obra-prima não vai ser suficiente. Mas a gente vai tentar. Se der certo, deu. Se não der certo, tudo bem. Pelo menos os objetivos eu cumpri até então. Certo? Bom, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e também compartilhar o vídeo nas redes sociais. Beleza? E parabéns a Liberty Lee e ao Valdomiro Anelis que agora eles vão ter o bebê. Nos próximos episódios vocês vão ver a Liberty se sentindo mal. Olha, já está até com uma barriguinha, gente. Olha, já está de barriguinha. Que gracinha. Muito bem. Um super beijo para vocês e até o próximo episódio.